Música Salve galera do Youtube, quem que fala com vocês? É o Eric Kit Gamer e mano, nesse vídeo Eu tô aqui trazendo um vídeo pra vocês de X vs Sérvia Com o Guilherme Fala aí galerinha Então mano, a gente vai jogar multiplayer e eu também vou ensinar pra vocês como fazer É, pra gente jogar multiplayer né Então, vocês vão vir aqui, vão entrar Eles não tão vendo a minha tela É, vocês vão clicar no caso, naqueles 3 risquinhos aqui, ó Que eu tô com controle Link remote Vocês vão no link remote E aí vocês escolhem se vocês querem conectar com o seu amigo pelo Wi-Fi ou pelo Bluetooth Se tu não tiver Wi-Fi, você bota pelo Bluetooth Se não tiver Bluetooth, você bota pelo Wi-Fi Mas um vai ter que ser um, tipo, um vai ter que Um vai ser o player ROM É, um vai ser Bluetooth serve e outro Bluetooth cliente Sim E, então, no caso de vocês forem Wi-Fi, vocês vão no Wi-Fi Vocês tem que tá conectado no mesmo Wi-Fi Se for Bluetooth, você vai ter que estar pareado pelo Bluetooth Então, aqui no caso, eu vou ser o player 1 Então, eu boto Bluetooth serve E no telefone de quem vai ser o player 2 Você clica no Bluetooth cliente E aí vai aparecer uma tela com todos os aparelhos que estão pareados com vocês Aí vocês vão lá e cliquem no aparelho, que no caso seria o seu aparelho, né? Que é pra conectar Galerinha, vai lá no meu canal de YouTube É, entra no canal do Guilherme também Vai tá aqui na descrição o link do canal dele E aí vocês vão aqui do lado e entrem no modo multiplayer, beleza? Aí vocês escolhem aqui, mano Não, eu escolho Não Eu? Eu tô escolhendo Aqui vai ser Deadmatch, né? Que é nós dois contra Não Aí aqui tem vários mapas Qual mapa que a gente bota? Sete Sete A gente não sabe, tá? A gente não tem ideia Quantos minutos? Cinco Não, infinito Dois minutos Dois minutos Por quê? Por causa que aí... Agora a gente escolhe o personagem, beleza? Eu quero ser o ninja Não, cachorro Não, não, não seja o cachorro Bora aí na moral Tem como ser o cachorro aqui, tá vendo, galera? Não, não seja o cachorro Porque não seja o cachorro Então, qual personagem, cara? Eu já escolhi o meu Eu vou com... Eu vou com ninja Eu vou com o soldado Vamos lá Eu vou ser o cachorro Aí, então, mano Aí, você deve tá com o cachorro agora Eu não tô com o cachorro nenhum Eu não tô com o cachorro nenhum também, não Não quero cachorro, eu já vi Mano, tá bugando Eu não quero cachorro, já vi Tá bugando É, o Bluetooth buga um pouco, tá? Mas se vocês jogarem no Wi-Fi, não buga tanto Meu, eu não quero ver o cachorro Se eu ver o cachorro, eu vou sair e te rover Eu vou passar direto Não quero ver o cachorro, não vou Vamos procurar Calma aí, onde você tá, Guilherme? Primeiro eu tenho que te achar, velho Dentro do trem Tá no trem? Calma aí, então Dentro do trem O céu resplandece ao meu retorno Uma hora depois Achei! Achei! Aí, cadê? Cadê você? Cadê você, Guilherme? Você tá dentro do trem? Calma aí Não, não, não foge Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Ali, 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 ali Ali, ali, ali Atira nele, atira nele Ai, ele tá correndo Volta aqui, amiguinho Eu não quero te fazer animal Ai, 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 ai O que é que é isso? Sai de dentro de mim Eu sou muito mirolha Mirolha não, zarolha Toma Sai de trás da pilagem Subiu Cadê aquele, cadê, cadê aquele Toma! Que morreu Ganhei, meu parceiro Então, rapaziada, a gente vai escolher outro mapa aqui Cinco Cinco? Vamos lá, vamos lá Então, agora eu vou ser o cachorro Eu sou o cachorro Mano, esse mapa é muito bom Esse mapa é bom Mano, vocês podem ver que o cachorro, ele parece que tem a... Nossa, chegou a notificação Vocês podem ver que o cachorro tem a... Meio que a visão de quando você tá agachado Nossa, mano Agora ele não vai calar a boca mais O ruim do cachorro é que ele só pode latir Ele não pode... Calma aí, deixa eu aumentar o som aqui Não pode atirar E ele também... Ele também não pode pegar a arma Mas ele morde Ele pega a arma, mas ele não pode usar Então não tem graça Mas ok Pra dar uma diferenciada, eu vou com o cachorro E o cachorro sobe escada, isso é estranho É estranho Mas ele só... Aqui Achei você, Guilherme Olá, Guilherme Tem uma barriga, vem Vem, vem Toma Tu é cego Cadê você? Ai, ai Que isso? Morre E morreu Nossa, ninja Aperta o B Aí, ganhei Tá, então qual mapa a gente escolhe agora? Um Não, um não O três 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 Tá, agora vamos botar por cinco mortes A gente tem que se matar Quem mata cinco vezes pro número ganha Agora Seja o cachorro Agora ele vai ser o cachorro E eu vou ser quem? Eu vou ser O general Ou não Não muda nada se você Pegar qualquer um desses, então Tá Que mapa é esse? É parecido com o outro Ah, eu conheço É o da bazuca É o da bazuca Ah, mas eu vou pegar Eu vou pegar a bazuca Já até peguei aqui Toma A bazuca é a pelona Não tem como Para de olhar pra minha tela Ele tá olhando pra minha tela aqui Não olha pra minha tela Hum, acho que eu sei onde você tá Acho que eu sei onde você tá Vamos ver Vamos fazer o teste drive Morreu? Acabou minha bala Calma aí, deixa eu pegar mais Ah, agora você quer vir, né? Agora eu vou te matar Vem cá Ai, ai, ai Sai, Guilherme Tem que pegar a bazuca O lançador de míssil, na verdade Ai, ai, ai O colete Vamos ver se a bazuca é Se você é palio pra bazuca Cadê você? Surpreise, motherfucker Ganhei 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 todas, ó Pode assumir Eu sou muito top nesse jogo Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, dá o like Se quiser que eu traga outros vídeos aqui com o Guilherme Vocês falem aí Entra no canal dele Vai tá aqui na descrição, certo, Guilherme? Uhum E deem like nesse vídeo Obrigado pelos 100 inscritos Então é isso Valeu Falou E fui Tchau, galerinha Yeah Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha